Oi gente, boa noite! Alguém por aí? Vamos chegando, que eu trouxe novidades pra vocês, por isso que eu entrei aqui de surpresa. Deve ter alguém aí, sei que deve estar todo mundo correndo, fazendo janto, preparando uma aula pra viajar, né? Mas estou aqui e não quis esperar a minha live de quarta-feira pra falar com vocês, porque chegaram muitas novidades aqui na Personal. E eu falei, bom, vou mostrar pras meninas pré-feriado, porque assim elas já tem um monte de ideias aí pra se inspirar. E hoje é um dia inspirador, né gente? Porque daqui a pouco, às 8 horas, tem live da Dani, uma live mega especial. Eu já vi a peça, gente, top, muito boa, diferente. Aliás, meus parceiros gostam de peças exclusivas e eles trabalham pra isso mesmo, né? Chama as amigas, gente, porque ninguém sabe que eu tô aqui, hein? Contei pros parceiros, oi Mary, boa noite, boa noite Amparo. Contei pros parceiros, falei, gente, vou entrar lá porque eu vou contar a novidade pra vocês. Nem que eu tenha que repetir na quarta-feira tudo que eu vou falar hoje. Eu falei, não, vou entrar, porque é coisa bem legal, né? E já tá todo mundo em ritmo de feriado, em ritmo de live, que é da Dani daqui a pouco. Pera só um pouquinho, minha gente, só um minutinho. Só um minutinho, hein? Desculpa, gente, desculpa porque esse horário é fora da minha rotina também, tá? Oi, Rita, oi, gente. Vamos compartilhando com as amigas, porque é a hora que eu já começo, já começo a falar dos materiais. Eu tô aqui de surpresa pra quem tá chegando agora, pra quem tá me achando aí, tá? Eu vou tentar compartilhar também, vamos ver se eu consigo. Vocês sabem, gente, que tá uma história agora de bloqueio, né? Que tá chato pra caramba, não tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, acho que não tá aparecendo nem a opção pra eu compartilhar. Será? Não é possível, eu vou precisar da ajuda de vocês mesmos compartilhando pra mim. Inclusive, obrigada, gente, compartilha aí, porque não tô conseguindo ver a opção pra eu compartilhar com vocês. Compartilhar e avisar todo mundo. Então, se vocês puderem, eu agradeço, tá? Sei que a hora não é uma hora muito propícia. Meninas, põe nos grupos de vocês, minhas parceiras que estão aí. E aí, tá todo mundo animado pra live da Dani daqui a pouco? Hein? Às 8 horas, lá no grupo dela. Tem umas regrinhas pra participar, mas vai ter sorteio mega especial da Personal. Outros parceiros dela também que estão participando. A máquina, né? Que é a sensação. Mas, e foi pra isso também. Pra lembrar, falar pra vocês que eu já vi a peça que tá linda e que é top, né? Porque é muito bom ir lá pra ganhar presente. Mas é muito bom aprender também, que eu acho que é o objetivo maior, né? Então, aproveitem aí, não percam a oportunidade de juntar o útil ao agradável nessa véspera de feriado, né? Pessoal, esse horário, acho que tem gente que consegue entrar mais. Ó, a Gi, a Dani. Então, gente, eu não sei o que acontece. Na verdade, eu acho que as políticas do Facebook estão mudando bastante. Eu não acredito em coisas assim que somem, nem nada disso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que saber usar o Facebook. Por isso que eu estou até me profissionalizando nisso, pra não, né? Não falar, é chato. Poxa, por exemplo, agora eu quero compartilhar e não tá aparecendo botão nenhum pra mim, né? Isso é chato. Mas vocês compartilhando me ajudam, já tem 108 pessoas. Então, chegou, gente, material novo. Pra quem viu hoje, eu mandei nos grupos, daqui a pouco vai estar na página. Chegou uma cor nova, maravilhosa, do perolizado. Ele não tá aqui na minha mão, mas ele tá lá, a cor tá lá. Que é uma cor que faltava na cartela do perolizado, que é o azul bebê. Vai pra página, na hora que você sair daqui, que vai ter um postezinho lá, de zen, mostrando a fotinho, a cor. E ele é lindo. A Cheilinha ficou apaixonada e é super exclusivo. Não vi essa cor no perolizado em nenhum lugar ainda, né? E faltava mesmo, porque o perolizado é um material muito usado pra mala de bebê. E faltava um azul bebê, né? Que é básico, então. Chegou, né? E as minhas lindas parceiras, elas são muito fofas, gente. Vocês estão largando a janta pra vir aqui, dar uma olhada em mim? É? Ai, obrigada, Samy, lá por chamar todas. Eu tenho meus grupos, tem material novo. Ju, eu acho que vocês vão curtir de montão. Tem material novo, tem cor nova, tá? Esse mês, gente, também vai ter uma surpresa mega especial. Primeiro, no feriado, fiquem ligadas no e-mail. Vai ter surpresa pra assinante de e-mail, tá? A gente sempre faz e eu escolho o feriado de Páscoa. Então, aproveitem lá. Não deixem de olhar o e-mail, tá? Vai ter surpresa pro assinante de e-mail. Mais uma coisa. A partir do dia 1º de abril, 1º de abril, todas as compras da loja vão sair com um presentinho especial pra vocês, que é a amostra do Shine e a amostra de um material maravilhoso, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é super, super novidade. Deixa eu pegar ele e vou mostrar em primeiro lugar. É um material, gente, lindo. A gente já tem algumas opções, mas agora chegou muito, muito mais lindo, tá? Que é este aqui, ó, que é um sintético jeans, que veio, ó, no 08 fundo de malha, tá? Eu não podia deixar isso pra quarta-feira, gente. Eu tinha que mostrar pra vocês antes. E já tá lá na loja, tá? Ele veio no azul e veio em mais duas cores. Vocês vão pirar agora. Dá uma olhada neste preto jeans. Gente, esse é um sintético, ó. 08 fundo de malha de algodão. Aquele que a gente ama costurar. É esse aí. Vocês amam costurar e eu amo que vocês costurem. É esse aí. E veio nessas três cores, ó. No preto, no marrom. Olha que tudo isso, gente. E no jeans jeans. No jeans azul. Então, a gente tem três cores de jeans agora, gente, ó. Olha que coisa mais linda esse material. Olha que coisa mais linda. Linda, linda, linda. 08 malha, tá? E aí, gente, esse jeans, ele vai junto com o Shine pra vocês esse mês inteiro, tá? De abril. Uma ação minha junto com o Julinho, da Plástico Zivone. Então, as amostras vão pra vocês. Pra vocês poderem pegar o material, ver as cores dos materiais. E aí, essas amostras vão ser gratuitas, tá? Nos pedidos deste mês. Que tenham sintético, né, gente? Aí, a gente vai mandar a amostra pra vocês. Vai ter mais novidades. Abril tá cheio de novidades. Vocês sabem que a gente não para aqui na Personal. E tá cheio, cheio de novidades. Começando esse final de semana, que você fica ligada lá no teu e-mail, tá? Que tem um presentinho de Páscoa pra vocês. Tá bom? Ó, já tem. Logo, logo já tô mandando tudo pros parceiros, tá? Pra eles começarem a desenvolver peças e inspirarem vocês. Mas vocês podem se inspirar também. Tá bom? Vocês viram, né, gente? O espaço que a gente tem no nosso blog pra vocês. Tem meninas aí que gostam de ensinar. Que gostam de compartilhar. E aí, podem aproveitar a oportunidade pra expor suas ideias. Contar pra gente o que faz. Lá no espaço, você na Personal, que a gente tem no nosso blog. Se vocês quiserem mais informações, me perguntem. Perguntem pras meninas, pros parceiros. Mas eu acho que é uma oportunidade muito legal pra gente treinar, né? E ó, o nosso jeans lindo. Tá aqui. Amei esse jeans pras minhas lancheiras. Ai, eu acho que pra lancheira. Pra você fazer um jogo, né? Porque o jeans é tão versátil. Até pra uma bolsa. Até mais social. Um jeans preto. Eu acho chiquérrimo, gente. Olha. Eu acho chiquérrimo, tá? Ó, tá aqui então pra você. Essa é uma só das novidades. Mas vai então o jeans e vai o shine de presente pra vocês nas compras agora do mês de abril. Tá bom? Por quê? Por que a gente tá fazendo isso, gente? Porque a gente quer que vocês conheçam os materiais, tá? Que são materiais lindos, exclusivos, da Personal Art. Então, vocês têm que conhecer pegando na mão, tá? Gravação em com... Olha, vamos lá. Tem duas novidades. Eu conversei com o Julinho hoje. A gente fez uma reunião. E vai vir sim, tá? Até a Moniquinha Maturino tá aí. Ela foi uma das... Primeiro me pediu a questão do croco. Então, isso a gente já tá trabalhando no desenvolvimento. E também no desenvolvimento do silicone. Que a gente não tinha na Personal. Mas agora a gente vai ter. Então, nós vamos ter oito cores de silicone que estão sendo desenvolvidas, tá? E vamos ter o croco também. Então, vamos ter sim. Vocês sabem que sempre tem lançamento, gente. Todo mês tem lançamento. Então, tá tudo aqui. Fora isso, eu também vou garimpando materiais. Que eu penso que pode ter uma aplicação legal pra vocês. E a gente vai colocando. Fora tudo que vem de novo. Ficou contente, moca, a notícia? Então, é isso aí. Mas minha lancheira é chique, Vi. Ai, eu acho demais, gente. As minhas lancheiras são chiques. Todas as que eu tenho aqui. E eu uso muito. Eu não saio de casa sem lancheira. Porque eu sou super regradinha com a minha comida. Pelo menos de segunda a sexta, né? Pega na mão, se apaixona e cria muito. Então, é essa a ideia, Samila. É isso mesmo. Pega na mão, se apaixona e cria muito, tá? O vermelho, eu não sei que eu não vi as cores, Rafa, tá? Mas eu tô implorando no vermelho. Eu tô implorando no vermelho, que é uma cor que eu amo. Eu acho que fica chiquérrimo no croco, tá? Agora eu vou também falar de um material bafônico. Esse que eu vou mostrar agora é bafônico, tá? Todo mundo ama peruja, né? Então, tá. Então, eu trouxe um peruja exclusivíssimo. Por quê? Este aqui é o peruja Marrocos. Estrutura de peruja, gente. O que é o peruja? Ele tem o sintético na frente, a microfibra atrás. E tem aquela tela interna que dá uma super resistência ao material. Inclusive, permitindo que ele seja perfurado, tá? Esse material tem 1.7 e olha a textura. Dá pra ver direitinho aí? Olha isso! Olha isso! O material super nobre, gente. Super nobre. Certeza que vocês vão fazer coisas lindas com ele, tá? Vocês têm que só tomar o devido cuidado, porque ele é 1.7. Tem máquinas que costuram, mas tem que fazer um teste, né? Nas industriais, ok. Sem nenhum problema, tá bom? Mas olha isso. Olha que lindeza, tá? E não tem só essa cor maravilhosa do peruja Marrocos, tá, gente? A gente tem lá o peruja Corsiga. Agora a gente tem o peruja Marrocos, tá certo? Ó, fundo de microfibra e esta textura maravilhosa. Maravilhosa! Maravilhosa! Como diz a minha amiga Dani e meu amigo Luciano Huck, maravilhoso! Olha só o preto, gente. Olha que lindo! É um couro isso aqui, né? É um couro fácil de usar. Vamos dizer assim, ó. Olha isso! Não é linda essa gravação? Achei top, top, top. Ó, linda, 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 linda. Tá, tá? Oi, Pri! Tudo bem? Que bom que tá aqui pela live! Tá? Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Em três cores, tá, gente? O caramelo que eu já mostrei, o preto e o marrom. Que também é chique no último. Olha que coisa mais linda! Tá? Meninas, ó, quem me perguntou aí, o jeans é 08, tá? Jeans 08, fundo de malha de algodão. Aquele que a gente ama costurar. Tá? Pra quem chegou agora, eu falei já do jeans, falei agora dessa coisa maravilhosa, que é o peruja. Ai, o preto estoura, né, gente? Eu esqueci desse detalhe. Essas cores escuras. Deixa eu pegar aqui o caramelo. Ó, ó. Esse dá pra ver melhor, eu acho, a textura, né? Ele é um material nobre, tem um custo mais elevado pra peças que condizem com esse material. É como eu sempre falo, tem peças e materiais e custo pra públicos específicos que vocês tem que entender aí que são os de vocês, tá? Ó, o Rafa já tá querendo tudo, né? Ô, Rafa, sabe o Duna, o Duna, o Duna não, o perolizado azul bebê? Ele vai ficar lindo numa bolsa feminina. Não precisa ser bolsa de bebê, eu acho que ele vai ficar lindo. O material tá muito, muito bonito, tá? Tá bom? Beleza? Então, agora eu vou falar de umas coisinhas que eu vou lançar agora para bebê. Cadê as meninas aí das bolsas de bebê? Além do Duna, peruja, amei. É lindo, Ju? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Sandra, você tem que pensar que é um investimento mesmo, viu? Porque você vai investir e você vai fazer peças maravilhosas e com certeza vai ter retorno, tá? Gente, alguém pode digitar? E se meus parceiros conseguirem copiar o link e colocar aqui, eu agradeço muito, tá bom? Não abusando aí da colaboração de vocês, tá certo? Mas eu te falei isso aqui, ô, Rafa. Então, nós estamos pensando junto, entendeu? Nós estamos pensando junto. Eu acho que vai ficar lindo, 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 lindo. Gente, olha, estes materiais também são lindinhos, fofinhos e queridinhos para bolsas de bebê. Minha sugestão, mas a criatividade de vocês vai muito além disso, né? Mas olha que coisa mais linda. É um palha, tá? Só que no tom bebê. Ó, olha que lindeza. Azul bebê e rosa bebê. Esse eu não tinha te falado, Sheilinha, mas esse você conhece, eu acho. Mas agora tá aqui, ó, tá? Lindo, lindo, lindo. E 08 fundo de malha, tá bom? Nem que eu tenha que... Vocês acham que eu ia ficar feriado inteiro com tudo isso, sem vocês saberem que eu tenho? De jeito nenhum. Falei, vou fazer uma live rapidinha. Vou mostrar rapidinho, tá? Pra todo mundo poder ver e ficar inspirado no final de semana. Ainda mais porque tem surpresa por e-mail, então o pessoal tem que estar ligado, né? Porque às vezes quer fazer aquela comprinha, tá esperando uma oportunidade, talvez seja essa a oportunidade, tá, gente? Ok? Olha aqui que lindo. Viu? Lindo, 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 lindo. Compartilha aí pra todo mundo ver, tá? Esse é o palha, ele é 08, é fundo de malha. Então, podem arrasar nas máquinas domésticas com ele, tá? E fazer coisas lindas, lindas, lindas. Curtiram, gente? Achei linha lindo, já amei. Vai ficar fofo mesmo. Isso pra bolsa de bebê eu acho imbatível. Bordado, então, como vocês fazem, fica lindo, 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 lindo. Ó as meninas aí, a Juliana, a Paula. Que bom nesses palhas de bebês. São lindos demais. Ai, gente, tem uma cor do palha que eu não tenho, que tá aqui só na amostra, ó. Esqueci de falar pra vocês que é essa corzinha aqui, ó, que é palha, palha mesmo, né? Se você quer optar por uma cor neutra, então, ó, tem esse palha e as outras duas cores, que é o rosa e o azul bebê. Tá? E aí, o que estão achando, gente? Vou mostrar pra vocês, tem mais novidade ainda. Cheguei também rapidinho. Gente, eu sei que é horário difícil, né? Mas se eu não entrasse agora, daqui a pouco tem live da Dani às oito. Aí acabou. Aí é sexta-feira santa, não dá pra gente fazer live, né? E aí já é sábado e domingo, então. E a gente precisa descansar também, né? Que estado. Maria Rúbia, que estado? Curti demais. Ai, que bom, gente. É muito bom também o feedback de vocês, né? A opinião de vocês sobre os materiais, né? Peruja Marrocos 1.7, o Jeans 08. Agora eu mostrei o Palha 08 também. Deixa eu ver pra não me estender muito, porque eu não quero avançar no horário. Sete horas, ainda dá pra gente bater mais um pouquinho de papo. Certo? Posso mostrar o próximo, gente? Posso mostrar o próximo? Quem tá aí me acompanhando? Depois eu vou pegar as amostras e mostro pra vocês direitinho, pra vocês não esquecerem. E depois que acabar a live, eu vou fazer um post com todos esses materiais pra vocês irem memorizando e tendo as ideias das peças de vocês. Ó, perolizado laranja pode ser uma ideia, né? Pode ser. O perolizado é um material muito também fácil de usar pra várias peças. Enfim. Posso mostrar o próximo, gente? A Samy, lá vou ali infartar e já volto. Ai, que bom. Gente, que bom, que bom, que bom. Olha só, as cores queridas, né? Assim, é que o segmento não investe muito em cores diferentes, né? Eles preferem as cores tradicionais, que é certeza de venda, né? Mas a gente gosta das tendências e do que o nosso cliente pede. Tanto que vocês veem que é mais difícil achar laranja, verde. Maria, esses palhas tão fofos, né? E olha só que coisinha mais linda também. Estes oncinhas, ó, baby. Tá? Ó, oncinha baby, gente. No rosa e no creme. Não é uma fofura? Não é uma fofura? Imagina uma bolsa dessa, de bebê. Ou uma bolsa pra uma menina. Eu acho tão bonitinho. Eu amo onça, gente. Amo onça. Ainda mais, deixa eu ver aqui. Nesses tons, ó. Olha só que coisa mais linda. Ó. O que você achou, Sheila? Conta aí pra mim. Eu acho um charme, uma mistura aí de algo fashion, oncinha baby. Tá? Então, agora tem o palha baby, oncinha baby. Pensando aí nas meninas que fazem bolsas de bebê. Mas eu penso que também não é só pra bolsa de bebê. Como esses materiais são 08, fundo de malha, de algodão. Então, podem usar à vontade, tá? Ai, gente, é isso, amor. Ó, imagina, pra tatá, pode ficar, vai ficar lindo mesmo. Eu, se tivesse menina, gente, a minha menina ia ser assim, ó. Piruinha. Eu adoro, adoro. Gosto de onça, gosto de... Eu gosto. Leonora encontra no site. Tá, gente? Tudo isso, ó. Meninas que estão chegando agora, que não me conhecem. Eu sou a Ivy, eu sou proprietária da Personal Art, que é uma loja de materiais para artesanato e costura criativa. Onde você encontra uma variedade imensa de materiais. Atendimento excelente. Preço maravilhoso. Promoções incríveis. Parceiros 10 mil, que ensinam muita coisa. Tem muitos conteúdos gratuitos. Cupom de desconto pra vocês. Tá? Ó, então pode se apaixonar, Patrícia, pra poder fazer... Andréia, tava com saudade de você, mulher. Cadê você? Tá muito desaparecida. Menina Creuza, aí eu não consegui. Amanhã eu tenho horário, vou aproveitar o feriado para poder fazer as minhas unhas. Aí, imagina o palha-creme com esse oncinha rosa numa bolsa de bebê. Bom, as combinações aí vão, né? Ó, vou cair pra dentro das bolsas infantis. Gente, tem muita gente tendo sucesso com bolsas de bebê. Muita gente mesmo, viu? Me deixa muito feliz. Por isso, mais materiais pra vocês poderem criar, tá? Como é difícil morar no campo, minha internet tá péssima. Mas não é só quem mora no campo. Tem muito lugar que a internet é difícil. Graças a Deus, onde eu estou hoje, a internet é maravilhosa. Graças a Deus, não tenho problemas, né? E aí, gente, como a gente não para, né? Não para, tem uma novidade muito, muito, muito legal, que é assim. Vocês sabem que a gente tem um verniz na loja, que chama Verniz Nobre, certo? Ele é um verniz 1.0 com spam. O que a gente fez? A gente pegou este verniz e transformou. Diminuímos um pouquinho a espessura dele. Então, ele passou de 1.0 para 0.9. E mudamos o spam, aquela malha de trás, que era 100 gramas, passou para 70 gramas. Isso não alterou em nada a resistência e a qualidade do material, porém, o preço. Diminuiu bruscamente, tá? Então, ele custava na loja R$29,50. E ele está custando R$17,50. Caiu muito, gente. Tá certo? As cores que a gente manteve na mesma estrutura, 1.0, essas cores vão continuar com o mesmo valor. Tá? Eu estou chorando uma promoção para vocês. Vamos ver se eu consigo. Agora, essas cores novas já estão com preço novo. Tá? Vocês vão conseguir usar... Eu acredito que para costurar vão ter o rendimento, uma facilidade maior, porque o verniz não é fácil de costurar. Vamos lá? Que o material é lindo, mas não é fácil de costurar. Certo? Então, vocês vão ter isso. Vão ter um preço melhor. E tem duas cores aqui. Aliás, as três cores que foram lançadas arrasaram. Alguém tem algum palpite? É cor sóbria. Mas é linda. É linda. São lindas. São três cores novas desse verniz. Fora as outras que já tem lá, né, gente? Pink, amarelo, branco, canela, vermelho, preto... Deixa eu ver se eu falei todas. Todas essas cores continuam, tá? Tem nude... Sheila, é um tom de nude. Tá? É um rosê. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Que coisa mais linda. Mas tem coisa mais linda ainda. Que é a minha cor preferida. Que vocês já até sabem qual cor que é. Ó. Tá? Tá certo? Então, continua o verniz mega, super, hiper, blaster de qualidade. Porque a gente aqui só trabalha com coisas de qualidade. Nessa cor linda. Se vocês pegarem na mão, vocês vão ver que o material ao toque está idêntico. Tá certo? Mudou um pouquinho. Eu alterei já lá a descrição, tá? Que ele passou de 1.0 para 0.9. E o span atrás que está um pouquinho com menos gramatura. Uau! Agora, gente, eu vou deixar para mostrar a minha cor preferida por último. E vou mostrar a minha segunda cor preferida. Tá? Olha esse verniz vinho. Olha esse verniz vinho. Não é tudo de lindo? Tudo de lindo, minha gente. Gente, olha isso. Tudo de lindo, tá? Ó, Momo, você já está me conhecendo bem, né? Mas olha aqui, ó. Olha que chique esse vinho. É baby para encher a creche toda. Curtiram, gente? Achei lindo. Achei chique. Achei demais. A cor maravilhosa. Maravilhosa. Então, tem o nude, tem o vinho, tá? E o meu preferido, que eu vou pegar aqui, que é este. O azul marinho. Olha que tudo. Fala se não é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Olha isso. Azul marinho. Samila, você também amou. Tenho certeza. Não? Amou. Porque, ó, é azul marinho. Azul marinho. Azul também é minha cor. É o... Ó, Rafa, então tem agora, tá? Tem vinho para você. Tá certo? E tem marinho. E tem rosê. Tem tudo de lindo. Tá? Vou pegar aqui para a gente fazer um resuminho. Deixa eu ver se estão todos aqui. Estão. Então, eu comecei pelo peruja Marrocos, tá? 1.7. Tá certo? Ó, para quem não viu. Tá? O jeans. Ó. Jeans. Tá certo? Muitas novidades para vocês. Gente. O... Cadê o meu palha? Ah, tá aqui, ó. O Oncinha Baby. Ó. Tusco, tusco. Coisa mais linda. Eu também amei o marinho, Sônia. O Palha Baby. Ó. Lindo, lindo. E os nossos vernizes. Em todas as cores. Lembrando que ainda tem, que não tá aqui nessa cartela. Tá? Que essa cartela tá com as cores que foram trocadas de... De espessura e tudo mais. Ainda tem pink, amarelo e branco. Tá certo? Olha, os... Deixa eu só falar com a Ligia, que é lá de Olinda. Todos esses materiais você consegue cortar nesse cancante. Tá, Ligia? Consegue cortar. E a gente vende online, entrega para todo o Brasil. A partir de 280 tem frete grátis para a região sudeste. A partir de 500 reais, frete grátis para as demais regiões do Brasil. Então, é só você aproveitar. Entra lá, www.personalarte.com.br. Faz seu cadastro, certo? Recebe nossos e-mails. Para os nossos assinantes de e-mail, a gente tem promoção especial este final de semana. Então, fiquem ligadinhos. Fiquem atentos. Se você tá esperando para comprar seus materiais, pode ser que esse final de semana seja o momento mais esperado. Tá? Também não vamos esquecer que a partir do dia 1º de abril, todos os pedidos sairão com a amostra The Shine e The Jeans para vocês. Tá bom? Sempre que eu conseguir essas amostras em volume, eu vou distribuir para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham o material. Peguem na mão. Sintam como é. Vejam as cores. Tenham a oportunidade de oferecer para os seus clientes. Tá? As espessuras dos vernizes. Rita, as cores novas são 0,9. E as cores antigas, 1,0. Na descrição do produto, gente, tem a espessura, tem o substrato, tá? Tem todas as informações para você. Tá certo? Gente, ó, daqui a pouco, às 8 horas da noite, tem live da Dani Delinsky. Não esqueçam que tem que curtir a página dela, curtir a minha página, curtir a página da LN Acessórios, que é a empresa que vai ceder a máquina para o sorteio, tá certo? E cadastrar na Personal. Gente, se cadastrem na Personal. É bom, você não precisa comprar nada. É só você se cadastrar, tá bom? Por quê? Cadastrado, você vai receber promoções, novidades, tá certo? Você vai receber as informações da Personal. E para ganhar os prêmios na live da Dani, hoje, você tem que estar cadastrado, tá bom? Oi, Estefane. Estefane é minha vizinha. Nós estamos aqui pertinho. Ligia, aqui em Recife tem material, porém, notei... Deixa eu ver que eu perdi. Que não é a mesma qualidade. Atentem, eu tenho feito lives falando de qualidade, falando de espessura, de substrato, e não é tudo igual não, tá? Tem diferença sim, tá certo? Vocês vão ver, à medida que vocês forem trabalhando e conhecendo os materiais, vocês vão ver as diferenças. Por isso, eu quero facilitar as amostras para vocês. E em abril, a gente vai ter mais novidades em relação a isso. Mas já comecei a falar que vai ter a amostra de Shine, vai ter a amostra de Jeans para todo mundo. Olha a Dani aí, deve estar na correria, né? Dani preparando tudo para a live. Patizinha também chegou. Tá certo, gente? Não vou tomar muito tempo de vocês, porque a gente tem que jantar, né? Dar uma arrumada em tudo para se encontrar às 8 horas lá na página da Dani, tá bom? Espero que tenham gostado dos materiais. Vou postar agora, saindo daqui, nós vamos postar o Duna... Mas, gente, por que eu estou com esse nome na boca hoje? O Perolizado Azul Bebê, tá? O Perolizado Azul Bebê. E todos esses daqui eu vou fazer uma tabelinha para vocês, para vocês se organizarem, tá bom? E lá na loja também eu separei, numa abinha. Tem os lançamentos lá por mês, tá bom? Então tem lançamentos, lançamentos de janeiro, de fevereiro e a pastinha de março. E eu chamei de março fashion. Então aproveita o março fashion, clica lá e vê tudo que foi lançado no mês de março. Tá bom? Vamos prestigiar a Dani, porque ela está fazendo uma ação grande. Meus parceiros trabalham para isso, para melhor qualidade, coisas boas para vocês. E a gente se vê já já lá, tá bom? Beijo, beijo. Vou tomar uma aguinha e organizar as coisas aqui. E às oito a gente se vê lá na página da Dani. Parceiros amados, queridos, que me apoiam sempre, beijo para vocês. E até já já, tá? Vou desligar. Isso ele me permite, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.